Olá, eu sou a professora Maria Maura Cesario, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalho no Departamento de Linguística e Teologia dessa instituição. Gostaria muito de agradecer o convite da professora Kézia Lopes para falar sobre construção linguística de acordo com a linguística funcional centrada no uso. Então, essa corrente congrega conhecimentos da linguística funcionalista norte-americana e da linguística cognitiva, sobretudo na sub-área gramática de construções. A linguística funcional centrada no uso também é conhecida como linguística funcional cognitiva e, fora do país, como em uso de base de linguística. Ela estuda as motivações para os usos linguísticos, a forma como as construções mudam e como surgem novas construções na língua. Estuda a estrutura gramatical inserida na situação real de comunicação, considerando o objetivo da interação, os participantes, os processos cognitivos e o contexto discursivo. A gramática de uma língua é vista como uma rede de construções conectadas. Essas construções podem se ligar por links formais ou semânticos. Aqui eu listo alguns dos representantes dessa linha, alguns dos linguistas que representam essa linha. Então, John Bybee, Adelie Goldberg, Graham Trousday, Elizabeth Strogott, Martin Hilpert, entre outros. Aqui no Brasil, também há inúmeros linguistas que trabalham com a abordagem da linguística funcional centrada no uso, como Maria Angélica Fultado da Cunha, Maria Ângela Rios de Oliveira, Karen Alonso, Roberto de Freita Júnior, Edivaldo Bispo, Conceição Paiva, entre outros. E o que é a construção linguística? A construção linguística é vista nesta abordagem como um pareamento simbólico entre forma e função. Então, do lado da forma estão as propriedades sintáticas, morfológicas e fonológicas. Do lado do significado estão as propriedades semânticas, pragmáticas e discursivo-funcionais. O que acontece? Há um link simbólico entre as duas partes da construção, a forma e o significado. Vocês podem se perguntar qual a diferença desse conceito de construção linguística para o conceito de signo sossiriano. Então, basicamente, nós estamos falando de duas faces, forma e significado. Mas, hoje, nós vemos a construção como algo mais abrangente do que o signo sossiriano, que incluía o morfema e a palavra. Aqui, nós estamos considerando também esquemas, como vamos ver aqui, por exemplo, em dar uma x-darte. Quando nós dizemos, vou dar uma lida nesse texto, vou dar uma arrumada na sala, nós memorizamos a forma, dar uma x-darte, uma lacuna em aberto. Então, você pode colocar outros itens ali e a terminação dar. Então, dar uma lida, dar uma arrumada, dar uma descansada. Então, você memoriza forma e função. E nós temos aí uma construção semisquemática, porque ela tem elementos que são fixos e aqui um local, que a gente chama de slot, que está em aberto. Outros itens podem aparecer. Temos também como construção algo especificado, como Maria vai com as outras, e que nós não temos nenhum slot aberto. A pessoa tem que memorizar tudo isso, Maria vai com as outras. Se eu olhar cada parte, Maria vai com as outras, e somar o significado de cada item, eu não chego ao significado da expressão Maria vai com as outras. Então, nós memorizamos o todo. Chutar o balde também é uma construção linguística. O que x está fazendo em y? Então, você pode ter o que esse sapato está fazendo na sala. A mãe chega a casa e encontra um sapato no meio da sala e fala para a criança. O que esse sapato está fazendo na sala? E a criança corre para tirar o sapato da sala. Então, ela não está fazendo uma pergunta a respeito do sapato. O que o sapato está fazendo? O sapato não faz nada, é um referente inanimado. Mas ela está fazendo uma... Ela está apresentando uma construção que já é conhecida da criança. Na criança agir, tirar aquele sapato dali, ajeitar a sala. Então, a criança memoriza, nós memorizamos todo esse conjunto de elementos e interpretando-nos como uma única construção. O que x está fazendo em y? A construção SVO, sujeito verro objeto. Essa construção normalmente está vinculada à ideia de que um agente faz uma ação e afeta um paciente, como na oração Maria Matou a Barata. Então, também memorizamos esse esquema. Então, é uma construção esquemática. Estão vendo que é diferente do que o Saussure usava como signo. Tudo isso pode ser considerado signo, tá bom, gente? Mas é diferente do signo siciliano, que era interpretado mesmo, né? Assim como significante, significado. E aí poderia ser um morfema ou uma palavra. Aqui nós estamos vendo que pode ser algo maior, né? Como uma oração SVO. Xmente. Eu tenho frequentemente, totalmente, claramente. Então, no lugar do X aparece, pode aparecer qualquer adjetivo. Então, também, nós memorizamos, né? Para formar esse, o adverbo, né? A forma X-mente. Verbo ir mais um verbo no infinitivo. Ir mais um V2. V1 mais V2. Então, ir mais verbo no infinitivo. Vou viajar amanhã. Vai jantar agora? Vai jantar? Então, expressa alguma coisa, né? Um tempo futuro. Um futuro imediato. Simplesmente futuro. Bem, então nós podemos ver, a partir desses exemplos, que há construções com função mais gramatical e construções com função mais lexical. Então, a linguística funcionalista não faz uma separação rígida entre as categorias, ou uma separação rígida entre lexo e gramática. Há construções que têm uma função mais referencial, como, por exemplo, Maria vai com as outras, né? Ele é um Maria vai com as outras, ela é uma Maria vai com as outras. E outras que têm uma função mais gramatical, como, por exemplo, dar uma x-da, que tem uma noção aspectual, né? Uma noção de atenuação. Vou dar uma lida, vou dar uma arrumada. É algo que você faz rapidamente. Bem, aqui eu apresento cinco construções gramaticais relativamente novas no português do Brasil. Relativamente novas porque são construções que se tornaram convencionais ao longo do século XX, talvez até algumas agora, no século XXI. Então, uma construção muito comum no português do Brasil é a construção de repente X. Então, eu tenho aqui um exemplo do Corpus do Português. Esclareça os fatos. Se alguém diz alguma coisa que te aborrece, ou pior, se você escuta coisas que te incomodam, certifique-se se isso foi realmente o que as pessoas quiseram dizer. De repente, você pode ter interpretado o seu colega de maneira errada e gerar um conflito desnecessário. O de repente não tem o papel de apresentar um valor modal ou um valor temporal. Ele, na verdade, apresenta uma modalidade epistêmica, uma dúvida ou uma possibilidade. Então, você diz assim, de repente, você pode ter interpretado errado. Quem sabe você não interpretou errado. Pode ser que você tenha interpretado errado. Então, tem um valor de possibilidade. Então, é um modalizador epistêmico. No outro caso, é o Vaike X, também muito comum no português do Brasil. Então, um exemplo aí, que eu tirei também do Corpus do Português, é esse. Por outro lado, torço para ele fazer sucesso em Maringá. Vai que ele traz mais dinheiro para gastar aqui no meu bar, né? Se ele trouxer mais dinheiro, pode ser que ele traga mais dinheiro. Quem sabe ele traz mais dinheiro. Então, nós temos esse uso do Vaike X. Como também, um modalizador epistêmico. Algo que você traz como uma possibilidade. Algo que pode ou não acontecer. Outro é o Taruma X. Da, né? Que já apresentei antes. Então, um exemplo real. Minha mãe está aqui me ajudando. Já colocou roupa para lavar. Deu uma varrida na casa e levou a Clara na escola. Também muito comum no português do Brasil. Outro é o verbo ir, mas outro verbo no infinitivo, o V2. Há diferentes formas para representar a construção, né? Então, o verbo ir, mas verbo no infinitivo, vem sendo usado como... Numa construção que expressa tempo futuro. O DETRAN vai estudar os casos e anistiar as inflações leves e médias aplicadas pela fiscalização eletrônica. Também do Corpo do Português. Então, essa é uma forma que vem sendo muito usada para expressar futuro. O lugar do futuro simples, né? Ao invés de falar estudará, se usa vai estudar. Então, vou cantar ao invés de cantarei, né? Então, é um uso muito comum, até mesmo em contextos mais formais. Outra construção relativamente nova na história do português é o uso do pronome agente, né? O uso do agente como pronome pessoal. Quando se para de pedir, a gente está pronto para começar a receber. O futuro é um abismo escuro. Também do Corpo do Português, aba web. Uma construção relativamente nova, todo mundo está usando, todo mundo usa esse agente, né? Não é considerado mais errado, mas tem ainda um tom de construção mais informal, né? Bem, como as construções são formadas, segundo essa corrente? São formadas pelo uso, por inferências feitas pelo ouvinte com base nos contextos de uso. pelos links formais e semânticos que podem ser acionados no discurso e pelos processos cognitivos de domínio geral, como categorização e analogia. Não teremos tempo de falar aqui, né? Desses processos cognitivos de domínio geral. Quem sabe, no outro vídeo. A linguística centrada no uso, a linguística funcional centrada no uso, consegue as categorias linguísticas com o selo fluídas, né? Então, não há essa separação rígida entre verbo pleno e verbo auxiliar, entre a de verbo e um conectivo. E é por isso que há essas mudanças, né? Uma construção deixa de ser, por exemplo, uma construção de verbo pleno, como o verbo ir, e, em certos contextos, passa a ser um verbo auxiliar. E, então, historicamente, as construções nascem de outras. Há passagens de um nó na rede linguística para outro nó. Bem, é claro que, quando as construções surgem, né? Quando as construções linguísticas são usadas pela primeira vez ou nos seus primeiros usos, há preconceito. Por quê? Porque, normalmente, são usadas em contextos informais ou por pessoas com um grau de escolaridade menor. Mas vocês sabem que o preconceito não tem sentido, porque a língua muda o tempo todo. Novas construções linguísticas surgem, algumas são esquecidas, ou são usadas por um pequeno grupo. Então, essa é a dinâmica, né? A língua é algo que está sempre se renovando. As construções linguísticas estão sempre surgindo, outras desaparecendo. Então, não faz sentido haver o preconceito linguístico de nenhuma forma. E o professor, que tem uma boa base de conhecimentos dos avanços da linguística, tem meios de compreender que as línguas variam e mudam o tempo todo, a partir do uso linguístico. Essas mudanças não vêm do nada, elas vêm do uso, da frequência de uso, do discurso, e a partir dos efeitos da atuação de processos cognitivos da nossa mente, da mente humana. Se quiserem saber mais sobre o assunto, podem pesquisar nesses textos que eu apresento aí, em outros também, artigos, livros que tratam do assunto.